Oferecimento Equimar Equipamentos em São Mateus. Olá, fãs de esportes! Sejam bem-vindos à grande final da Copa Norte de Futebol Master. Árbito da partida, o senhor Jair Feliciano, auxiliares Félix Ribeiro e Josimar Costa. Tudo pronto! A bola vai rolar no estádio Sernambi. Autorizado! Rolou a bola! Autorizado, veio a cobrança! Gol! Não, 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 não! Valeu, João Lucas! Marcou o impedimento! Eu quero ouvir o Cacá. O que o árbitro marcou auxiliar, né? Não foi nem o árbitro. Eu acredito que ele marcou o impedimento. No segundo lance. Não foi, irmão? Não, ele marcou o impedimento. Eu acredito que ele marcou sim a três jogadores do Brêmio, né? Liga, tentando ligar o contra-ataque. Melhor ali para o Canu. Falhou o Canu! Olha o Merivaldo! Que bela defesa! Que lindo lance ali do dele! O público também chegou! Você viu que é apaixonante o futebol, né? Olha, uma jogada, uma final de futebol amador, de Master. Olha a quantidade de torcedores nós temos no estádio. Marcelinho tentou ali o chute na trave! Que lindo lance do Marcelinho! Olha só! Pode pintar o gol! Fabrício tocou! Defendeu o Jansen! Que defesaça do Jansen! Milagrosa! Linda jogada ali do Fabrício com o Rony Clay! Mais outra excelente jogada aqui com a partinha! Que golaço do Willian! Ele vibra! O Willian é craque! 1 a 0! Que lindo gol! Excelente jogada do Grêmio! Um ataque perfeito! Corta a luz perfeito, se não me engano, feito pelo Rony Clay! Foi na cara do gol ele, o goleiro, teve calma, paciência dessa vez e botou para dentro. Valderraine no meio campo! Ligou para Fabrício! Pode pintar um bom ataque! Marcelo Pelé na cara do gol! Passou pelo goleiro! Gol! Não, 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 não! Não valeu por quê, Cacá? Eu não sei, eu dei o impedimento do Marcelo Pelé, eu não... Ele saiu de trás, Cacá! Eu não entendi nada, eu acho que ele não quer que o Marcelo faça gol, é isso. Tenta a jogada individual, fez o lindo corte! Agora a bola sobra e o gol! 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 Gol do Populares! O Reginaldo é o nome da fera! A bola bateu, rebateu, sobrou do Reginaldo! E ele foi lá e guardou! Deixou tudo igual! Vai cobrar Rony Clay e Marcelo Pelé! Defendeu! Defendeu, Jansen! Quem bateu foi o Pelé! É, porque o Pelé bate mais forte, né? Eu deixaria o Rony Clay bater, porque ele bate mais colocado. Rony Clay! A jogada! O chute e a defesa! Voltou do Pelé! Explodiu na trave! Explodiu na trave! Que lindo lance, Jansen! O Cacá! É a primeira vez que deixaram o Rony Clay livre, né? Quando nesse instante encerra a partida de um a um, vamos aos pênaltis! Marcelinho Merivaldo correu, bateu, pra fora! Correu Fabrício, pra bola, cobrou, bateu e a gol! Merivaldo correu, correu pra bola, Rodriguinho, defendeu o Merivaldo! É aquilo que você cantou a pedra! É, eu falei, o Merivaldo tá mais fininho, seria muito mais o Merivaldo na cobrança de pênaltis. O Rony Clay, autorizado, correu, bateu, gol! Correu, bateu, defendeu o Merivaldo! Marcelo Pelé, com classe, com categoria, chutou! Pelé decidiu! Merivaldo decidiu! A finalização! Grêmio campeão da Copa Norte de futebol, Márcia! Foi merecido, Cacá? Muito merecido! O Merivaldo, uma geladeira, né? Pra pegar, esperou os atacantes do Populá de definirem primeiro, aí a só, depois que ele foi. O momento máximo do futebol. E com a bolinha, organizador, vai ser entregue agora, João Lucas. O troféu de campeão. Foi merecido, João? Sim! Nesse momento, encerramos as transmissões. Agradecemos o carinho da sua atenção. E voltaremos muito em breve com a Donizete Pantera Camp, com a Copa Pro de Norte Cicobi 2022. Voltaremos e voltaremos muito forte! Forte abraço e viva o esporte! Essa primeira democracia da Águia eu gosto muito, cara. Vocês botaram e eu acho bacana, eu acho interessante. Mas também, quem não sabe, eu me cuido muito, eu treino muito. Então, acho que isso é tudo de treino também. Futebol, acho que tá na nossa veia, né, cara? Então, assim, independente se for massa ou não, o nível técnico foi muito alto, foi altíssimo. Também lá tudo bem organizado, né? Pelo bolinha. Queria paravelizá-lo também. A vocês, pela ótima cobertura que vocês fizeram. Que venham mais competições como essa. Graças a Deus, onde eu vou, eu sou campeão, isso que importa. Graças a Deus, vem uma equipe brilhante na competição e no final, com certeza, deu o melhor. Aqui é onde você deu muita alegria para o torcedor. Com certeza. Aqui é a minha casa, São Mateus, onde eu joguei seis anos. Sou bicampeão aqui, fui artilheiro três vezes e nada melhor do que ser campeão aqui de novo. Oferecimento Equimar Equipamentos, em São Mateus.